Bom dia! Eu sou o coronel reformado Pedro Paulo Cantalista de Gaíba, de Cavalaria, da turma de 56 de dezembro. Saíram duas turmas nesse ano. Eu servi duas vezes na academia, como tenente e como major. O geral Mourão comandou aqui a sexta DE e foi comandante militar do Sul. E aí houve uma aproximação maior. Do tempo dele na ativa, a lembrança que eu tenho com muitos outros, é de um oficial extremamente bem preparado, de excelente vigor físico, que comandou pelo exemplo sempre. Isso aí sempre comandou pelo exemplo. Fazia tudo o que a tropa tinha que fazer melhor do que a tropa. E por sua postura corajosa, nos anos muito difíceis de governos anteriores, ele teve um posicionamento sempre corajoso durante todo o seu tempo de ativa. Eu considero o general Mourão hoje, além de um protagonismo que é inerente a ele, porque onde ele passa ele tem esse tipo de liderança, ele é uma figura muito importante da República. Ficará lembrado sempre, porque ele com o presidente Jair Bolsonaro, eles deram uma guinada para melhor no país. Eu acredito que as gerações futuras vão entender melhor o que está acontecendo. E eu sou muito gratificado por conhecê-lo e sou muito honrado por sabê-lo lá na posição que ele está exercendo, na função que ele está exercendo. Eu sou o coronel Vargas, da turma do general Mourão, da Academia Meditada das Agulhas Negras. E tenho a honra e o prazer de poder discorrer a respeito dessa personalidade que se tornou admirada e respeitada no Exército Brasileiro e que hoje também o é pela sociedade brasileira. Eu destaco a lealdade, a coerência, a autenticidade e a capacidade de agregar pessoas. Em resumo, qualidades que definem um grande líder. Esses atributos que eu me referi, eu pude comprovar ao longo de quase cinco décadas de amizade e de convívio, em diversas oportunidades que eu tive de estar junto com o nosso companheiro, com o nosso amigo, o general Mourão. Como companheiro e mais tarde, quando ele foi meu comandante aqui no Comando Militar do Sul. Então, são qualidades, como disse, que definem um verdadeiro líder. Bom, pessoal, vou conversar um pouco sobre o nosso vice-presidente da República. Ou melhor, um amigo meu, desde a época do Colégio Militar, e na verdade eu o trato por Antônio Hamilton. E alguns conhecem talvez ele como vice-presidente da República, o general Mourão. É um grande prazer, uma amizade de mais de 50 anos, forjadas ainda, no Colégio Militar, a partir do ano de 1969, na segunda companhia de alunos. E a vida foi tocando e muitas vezes passávamos muito tempo sem conversar. Mas sempre procurávamos ter notícia, como é que está o amigo, o que ele está fazendo, manda um abraço. E sempre nos encontramos, as conversas eram gostosas, amigas e muito leais. Fico muito contente de ver essa posição que você está ocupando perante o Brasil. És o mesmo aluno, cadete, jovem tenente, capitão, major, o que que tu fosse por toda a tua carreira. Extremamente leal com os teus camaradas, subordinados, os teus chefes. Desde a época dos cursos de formação de reservista do Colégio Militar, já mostrava aquelas condições de líder em contexto. E essa é uma opinião, inclusive, de pessoal que serviu contigo, que portou soldados na época do 16 GEC de São Leopoldo, que alguns eu conheci também, e até hoje sente saudades. E sempre falo com carinho do Tenente Mourão, jovem, cheio de decisão, vontade de cumprir as missões. Então, Mourão, realmente é um amigo e é de homem de confiança. E feliz é o nosso país, que pode ter como vice-presidente. E também feliz é o presidente Bolsonaro, que pode ter a tua ajuda para encontrarmos os bons rumos que nosso Brasil precisa. Tenho certeza que, como brasileiro, só é motivo de orgulho para aqueles que foram teus colegas de Colégio Militar ou trabalharam contigo no Exército. Antônio Hamilton, artilharia, um grande abraço, sucesso sempre! Eu sou o Coronel de Cavalaria Mário Andreuzza, sou oficial da Academia da Turma de 1976, contemporâneo do nosso amigo General Mourão. Uma das características do General Mourão é o seu amor pelo nobre amigo. Amante das artes sequestres, sabe conduzir com rara fidalguia o seu nobre amigo para uma pista de saldo. O Mourão traz consigo o espírito da cavalaria, qual seja, liderar, por exemplo, vontade, arrojo, cavaleirismo e camaradagem. Que os nossos estribos se choquem em cavalgadas futuras, selando assim para sempre a nossa amizade. Uma saudação a todos. Eu sou o Coronel Bolfoni, amigo do General Mourão, e tenho orgulho de poder dizer isso. O General Mourão sabe que eu penso que não se deve elogiar um superior hierárquico, porque se eu posso elogiar, eu também poderia criticar. Porém, o General Mourão não é o meu superior hierárquico, hoje em dia é um amigo. Eu posso dizer isso, General, com tranquilidade, porque foi um privilégio ter encontrado o senhor em 2009, quando o senhor, como comandante da 6ª Divisão de Exército, e eu, comandante do 12º RCMEC, nós nos conhecemos, e a partir dali, de um contato profissional, nós criamos uma grande amizade. Eu gostaria de dizer para o senhor aquilo que a minha esposa me falou hoje de manhã. O General Mourão é um homem bom. O General Mourão é uma pessoa do bem. E é exatamente isso, esse o meu testemunho, porque durante três anos, como seu assistente, foi isso que eu vi. A nossa amizade é legítima, mas também é fruto de uma admiração muito grande que eu tenho pelo senhor, porque o senhor me ensinou muitas coisas, inclusive fazer o bem sem esperar nenhum retorno. Nesse momento agora, eu desejo para o senhor felicidades pessoais, mas principalmente sucesso, porque ao desejar sucesso ao senhor, eu também estou desejando sucesso a todo o Brasil, que está precisando muito da sua competência e do seu apoio. Eu sou o desembargador Thompson Flores. Até pouco tempo eu tive o privilégio de presidir o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e integro esse tribunal há quase, há mais de 18 anos. Conheço o General Mourão já há alguns anos, desde que sua excelência veio exercer o Comando Militar do Sul, na época eu era vice-presidente do tribunal, e pude aquilatar de perto a força do seu pensamento, de sua inteligência e de sua cultura. Quando vice-presidente da corte, sua excelência visitou o então presidente, o desembargador Penteado, e visitou a mim, na época, vice-presidente do tribunal. E desde aquele momento eu sempre tive a melhor das impressões de João Mourão, um homem afável, extremamente culto, extremamente preparado, e que hoje nos orgulha, a todos nós, Rio Grandece, exercendo a alta função de vice-presidente da República Federativa do Brasil. Bem conheço, de longa data, Antônio Hamilton Mourão. Do pai, General Mourão, herdou a serena elegância e da mãe, quando a coronel, a inquietude cultural que fez dele um homem culto e sábio, Antônio Hamilton se torna uma das referências da nova geração de militares do Exército Brasileiro. Quando necessário, sua consciência cívica se exigiu, tomou corajosas decisões. E hoje, Antônio Hamilton representa para milhões de brasileiros uma grande esperança de concórdia, de paz, de prosperidade solidária a esse país cujas possibilidades são imensamente maiores que os seus problemas. O que me parece uma perda para mim é que eu não terei o Antônio Hamilton no saguão do hotel me esperando para tomar uma caipira no Leblon, porque os tempos se tornaram mais cisudos, solenes, importantes. Mas aqui está a grandeza do Antônio Hamilton. O poder não vai lhe retirar a sua simplicidade, seu modo afável de receber, de ser e, sobretudo, seu grande culto à família, que isto para mim edifica um homem. Luiz Coronel, primo de Antônio Hamilton. Muito obrigado por tudo. Obrigado por ter ajudado o Exército Brasileiro. Obrigado por ajudar o nosso país. Muito obrigado por ser a minha referência, o meu exemplo. Obrigado também por me ensinar o capítulo 7. Obrigado por ser meu amigo. Pátria dever e honra. Pai, parabéns pelo recebimento da medalha do mérito Farroupilha. É o reconhecimento de serviços prestados ao longo de muitos anos num Estado que nos é muito querido, importantíssimo para a nossa família. E eu tenho certeza que tu vai continuar contribuindo enormemente para o enriquecimento do Rio Grande e do nosso povo. Sirvam nossas passanhas de modelo a toda a terra. Oi pai, muito orgulho de ti por tu estarem recebendo a medalha mérito Farroupilha. Tenho certeza que você ainda tem muito, muito a fazer por esse povo do nosso Rio Grande. Beijo, te amo muito. Tchau.